O governador, coronel Marcos Rocha, ontem durante um pronunciamento disse que prorrogou o pagamento do IPVA A gente vai conversar agora com o João Batista que é gerente aqui do Detran, no município de Rolinte Moura que vai explicar pra gente mais sobre esse assunto Prorroga o vencimento do IPVA, dos veículos pra mais 60 dias, conforme o seu vencimento Um exemplo, se o seu veículo é final 1, 2 ou 3 que venceria agora dia 31 desse mês de março você vai ter até o final do mês de maio 60 dias após o vencimento isso sem o pagamento de multas e juros O licenciamento vai ser também se estendido até essa data porque o IPVA é vinculado ao licenciamento anual do veículo Devido a pandemia, as coisas se tornaram mais difíceis com a redução da circulação de pessoas alguns serviços, alguns setores da sociedade foi prejudicado Então essa é uma das medidas que o governo de Rondônia vem tomando pra tentar minimizar esse transtorno causado pela pandemia Mas João, mesmo assim, se a pessoa quiser vir aqui que tá pagar o seu IPVA independente dessa prorrogação, ela pode vir aqui e pagar? Independente, ela pode acessar aí o site do Detran O Detran, ele tá com o site bem completo através do site a pessoa tem acesso aos serviços do Detran a emissão das taxas de licenciamento e as taxas também do IPVA, da CEFIM O governo de Rondônia, a direção geral do Detran ela vem trabalhando pra dinamizar o atendimento virtual Está sendo implantada aí novas ferramentas pra possibilitar o usuário a efetuar o serviço pela internet Vamos lá, vamos lá